Olá, meu nome é Liane Cristina, eu sou do canal Efeito Numerológico e hoje eu estou dando continuidade à série O que ninguém te contou sobre seu signo? Hoje nós vamos falar para os nascidos no signo de peixes, finalmente chegamos, né? Chegou a vez dos piscianos. Se você é de peixes ou conhece alguém desse signo, fica com a gente até o final do vídeo E compartilha com seu amigo, amiga, pisciana, né? Mas também vou pedir, se inscreva no nosso canal, deixe seu like Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, né? Para ajudar, então, compartilha com todo mundo, para ajudar o canal a crescer e a levar o autoconhecimento para mais pessoas Mas antes então, solta a vinheta, Lucas! Bom, então, dando continuidade, nós vamos falar, né? Para os piscianos nascidos entre 20 de fevereiro a 20 de março Que são regidos pelo planeta Netuno, o planeta do sonho e da imaginação Bom, então, onde que a gente vai encontrar os piscianos? Nós não vamos encontrar eles sentados atrás de um bichê ou na mesa de presidente de um banco Por quê? Porque piscianos não gostam de ficar confinados por muito tempo no mesmo lugar, né? Onde que a gente vai encontrar eles, então? Na sessão espírita, nos clubes noturnos, nos bastidores de um teatro, onde tiver arte, num show Nós vamos encontrar eles onde tem música, arte e espiritualidade, numa galeria de arte, né? Então, assim, tudo que envolver arte ou espiritualidade, o pisciano está no meio, né? E espiritualidade porque eles têm uma intuição, uma necessidade de exteriorizar essa espiritualidade De ter uma prática espiritual Tá, nem todos os piscianos vão estar ali envolvidos, né? Mas a grande maioria tem essa necessidade Então, é lugar onde o pisciano se sente bem, né? E detalhe, você que é de peixes ou conhece alguém desse signo, né? Nunca duvide, pisciano, da sua intuição Então, se você sentir uma coisa, não, não devo sair hoje Tem que ficar em casa Ou tá um negócio e não vai dar certo Vocês têm isso muito aflorado, né? Muito forte Nunca duvide da sua poderosa intuição Da sua alta sensibilidade Sensitividade e sensibilidade, né? E artes? Bom, até já disse nos signos de câncer e de gêmeos, né? Os melhores artistas nós vamos encontrar nas pessoas nascidas Entre signos de câncer, gêmeos e peixes, né? Ou no signo solar, ou no signo ascendente Vamos ter muitos bons artistas Pessoas que interiorizam a arte, né? Então, tá, todo pisciano vai ser artista? Não Mas se ele quiser, né? Uma grande maioria tem muito talento Pra qualquer modalidade que eles gostem, né? Bom, eles Onde a gente não, também não vai encontrar muito pisciano Em lugares muito requintados Onde as pessoas que, pra frequentar Tem que ter muita gala Muita pompa Muita circunstância Onde tem gente de muito dinheiro Por quê? Porque o pisciano Ele não é muito ambicioso Salva as exceções O pisciano não tem essa ânsia de Ai, pra ser feliz eu tenho que ter muito dinheiro Não Pra ser feliz eu tenho que ter arte Pra ser feliz eu tenho que ter espiritualidade É mais ou menos assim que o pisciano sente e vê a vida É certo Sei lá, se de repente ele casar com alguém Que já faça parte desse meio, né? Mas ele por si só não vai ter essa ambição desvairada, não Bom, eles são despreocupados por natureza São tranquilos São doces, né? É muito difícil tirar o pisciano desse estado de brandura, né? Às vezes você vai ver as pessoas desesperadas Com alguns problemas Ai, meu Deus Aconteceu isso, aquilo E o pisciano vai dar um sorriso Vai ficar tudo em paz Vai ficar tudo bem, né? Normalmente eles são muito tranquilos Mas eles também têm ali os seus momentos De onde acaba essa brandura aí E tem um pouco de fúria, sim Mas a fúria pisciana funciona assim Imagina um lago Um lago cristalino De uma água bem tranquila e calma Quando a gente joga uma pedrinha ali, né? Não fica formando aquelas ondinhas em volta da pedra, né? É a fúria do pisciano, né? Logo, logo aquelas ondas param E o lago fica tranquilo De novo, né? É assim A fúria Eles esquecem rapidinho Essa é a fúria do pisciano, né? Eles são graciosos A gente vai ver Muita gente bonita, sim No signo de peixes, né? E não só a beleza física Mas o jeito do pisciano Que deixa ele mais bonito ainda, né? Eu já vi muita gente bonita E amarga E às vezes aquela beleza Da pessoa sumia No meio de tanta amargura De tanta chatice De tanta reclamação, né? O pisciano não Ele tem afeição bonita E ele tem um jeito doce Que deixa ele mais lindo ainda, né? Bom Como o peixe, né? O peixe é o forte no animal lá Entre aspas, né? Porque a astrologia E os animais que representam cada signo A cauda, né? No corpo do pisciano Vai reger os pés, né? E normalmente a gente vai ter signo Claro, tem as exceções Boa parte tem problemas nos pés, né? Ou eles vão... Ah, todos os problemas Que atingem o joanete Enfim, né? O que acomete as pessoas ali Com problemas Dores nos pés Piscianos vão ter dores nos pés Ai, piscianos, me desculpem Mas alguns vão ter pés feios Vocês são lindos Mas os pés É difícil Já vi pisciano de pé bonito Mas uma coisa ou outra Vai ter o pé bonito Mas vai ter dor Vai ter o pé pequeno Né? Assim, alguns terão o pé pequeno Outros não Tem o pé grandôfer Né? Assim Tem uma coisa Peixes e pés Tem Tem uma coisa Não dá pra passar Assim, você que é desse signo Alguma coisa vai É... Te acarretar ali, né? Ou é dor Ou é falta de beleza Mas pisciano Tem problemas nos pés, tá? Bom, nós temos, né? De cada signo Nós temos o primeiro E o segundo tipo Né? Assim Ah, os segundos tipos São menos comuns O primeiro tipo Você vai ver aquele pisciano Trabalhador Responsável Que vai conseguir coisas, né? Que tudo bem Ele não é muito ambicioso Ele vai ter o suficiente ali O que vai fazer ele viver Com certo conforto, né? Ele vai ter uma responsabilidade Uma ambição sadia Uma ânsia sadia De ter conquistas E o segundo tipo Não É sombra E água fresca Presta atenção As pessoas desse signo Que vocês conhecem A gente vai ver alguns Assim Que É... Ah... Ah, tá bom Assim Que Mede, vagar Com a cabeça Muito no mundo Dos sonhos E pouca Visão Pouca praticidade Pouca Pouca atenção Pra realidade, né? A gente vai ter o segundo tipo É assim, né? Bem tranquilo Bem no mundo da lua, né? Bom No amor, né? Como eles já são pessoas doces Imagina pisciano apaixonado, né? Ai meu Deus Eles são Se derretem Pela pessoa Que Eles se apaixonam, né? E os homens Desse signo Tanto Eles podem ser Tudo aquilo que a gente sonhou E tudo que a gente não sonhou Como assim? Se você Casar Assim Com o segundo tipo Ai meu Deus Né? O pisciano no mundo da lua Ele vai ser muito sonhador Muito romântico Mas No relacionamento Vai complicar um pouco Pros relacionamentos Essa parte aí, né? Ah, e o que a gente sonhou É aquele pisciano Ali Dedicado Esforçado E super romântico, né? Qual é a mulher que não sonha, né? E as mulheres As mulheres desse signo Elas, né? Os piscianos em geral Eles são bonitos As mulheres Elas são Meigas Doces, né? E não é assim Acaba Isso acaba Sendo Um Um atrativo a mais Elas acabam se tornando Mais sedutoras Por causa desse jeito Doce Meigo Acabam Sendo assim Nossa Resistir Os encantos De uma mulher de peixes É muito difícil Porque se ela tiver Interessada em alguém Ela vai usar Todas as Já é o jeito delas Mas ela vai usar isso Para Para ter a pessoa Ali Do lado dela E fica Muito difícil É uma das Mulheres Por causa Não é Isso Não conta assim Como uma sedução Mas Fica como um pontinho A mais Acaba sendo Uma arma Dela ali Para seduzir Esse jeito Natural Doce Olha É uma das Que mais Assim Se elas souberem Usar isso Elas são Uma das Que mais seduzem No zodíaco Eu sei Que tem as taurinas Tem as escorpianas Tem 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 Uma galera Que tem Esse atrativo Forte Mas o pisciano Por causa disso Ele também Está ali Ó Pário Pário Com Escorpião Com Touro Vai emprestar Eles têm Essa Netuno Vai emprestar Essa característica Para elas Bom Na Astronomia Fala que A visão Em Netuno Imagina que Se nós estivéssemos No planeta Netuno É um planeta Nebuloso A visão Lá Ela é toda De névoa Para nós Humanos Aqui De névoa De neblina Então Assim Para se enxergar As coisas Lá É complicado É como se a gente Todos os dias Quando amanhece Assim né Que a gente tem Aquela serração Aquela neblina E você não enxerga Nada É assim Em Netuno E acaba também Emprestando Essa característica Para os piscianos Eles vão ser indecidos Alguns vão ser Assim Indecisos Por quê? Porque eles não Têm visão O planeta deles Não tem visão Para os humanos Aqui Vai emprestar Isso Para a vida Às vezes Eles não vão ter Eles vão ter Uma visão Distorcida Da realidade Deles Por isso Às vezes Muito O mundo Dos sonhos Ou As pessoas Vão enxergar Não Tal coisa É assim E o pisciano Vai ver A situação Totalmente Diferente Por causa Dessa visão Dessa nebulosidade De Netuno Bom Mas esse signo Ali Normalmente São as pessoas Que nascem No signo De peixes Para quem acredita Em outras vidas Eles São espíritos Que já viveram Muitas vezes E acumularam Muitas experiências É como Se tivesse passado Não estou falando Que na tua primeira vida Você foi ariano Depois você foi ariano Não Não é isso Mas assim É como se Nenhuma personalidade Ele tivesse Ele passou por Todas as personalidades Ele tem Ele tem diários Todos Gêmeos Até chegar em peixes Então Normalmente São pessoas sábias Que tem muita sabedoria Muita E viveu Muitas vezes mesmo Espíritos sábios Espíritos velhos Antigos Representa Ali o pisciano E normalmente As pessoas Desse signo Vão ter Essa bagagem De existência Bom Mas no positivo São características Lindas A gente precisa Sonhar Um pouco Com eles Claro Sonhar E botar Em prática Mas a gente Precisa Do sonho Pisciano E a gente Precisa Da arte Pisciana Para colorir A nossa vida A vida Esse ano Não tem sido Tão fácil De um modo geral Não é A gente Passa por alguns Percalços Então Assim É como se A arte Espiritualidade Porque é o pão Da alma Torna a vida Mais doce Mais fácil Torna os problemas Mais suportáveis Então O pisciano No positivo Ele veio Para trazer Sonho E arte Para a gente Bom Então Estou encerrando Hoje a série O que ninguém Te contou Sobre seu signo Finalmente O peixes E eu vou fazer Ainda Vênus Eu vou falar Da Vênus No nosso mapa Que é o planeta Do amor Às vezes A gente é De um signo Mas a nossa Vênus Está em outro Signo E seguindo o amor A gente ama Igual aquele signo Como aquele signo Se comporta Eu vou explicar Vou fazer uma série Sobre isso Sobre o signo ascendente Né Vou falar Sobre isso também Mas o próximo vídeo Já estou pensando Na pauta Eu acho que vai ser Sobre numerologia Tá Bom Compartilha Com todo pisciano Pisciana Que você conhece Dá o like Né Vamos ajudar aí O vídeo a subir Na posição do Google Mas não Num sentido Eu não tenho muito Acho que eu sou Eu não tenho Essa ambição Nessa parte Não sou pisciana Eu adoro Os piscianos Mas eu não tenho Muita Ai Porque quero ser Uma youtuber Não Eu quero levar O autoconhecimento Para as pessoas Né Se você assistir Um pouquinho Do meu vídeo Aprender Alguma coisa Tocar em você Alguma coisa Ai Por isso que eu sou assim Ai Por isso que essa pessoa Assim Eu já fico feliz Eu já estou cumprindo A minha missão Já Né Mas vamos levar isso Para mais pessoas Né Vamos levar o autoconhecimento Vive melhor Quem se conhece mais Né Bom Eu espero vocês Então No próximo vídeo Um abraço E até lá Tchau